E aí, bom dia, as mulheres aí, ou os homens reclamam, amor, porque tem mulher que gosta de ferramenta. Tá querendo ferramenta, compra mais. Tava ali, ó, tá rindo lá, ó. Foi sair, o cinto não serviu, vai precisar furar. Aí. Você pode furar também? Claro, tem a ferramenta que eu comprei, as que eu herdei, e você reclama aqui. Esse kit aqui, é antigo pra caralho, foi do meu tio Gerson, lá da Marinha, trabalhou na Marinha, no Rio. E, não lembro outro estado, no Nordeste. Aí, ó, olha que belezura. Funciona, ó. Então, não tem que ficar reclamando, tem muita ferramenta. Esse kit aqui, já é do meu pai, herança também. Por aí vai. Então, não tem que reclamar. Aí. E aí, vai de ferramenta pra sua casa, eu vou ter que sair de casa pra comer suas ferramentas. Tá aí, vamos fazer o cintinho pra ela, né? E de sacanagem, vou usar a tábua de comida. Cadê? Pra ver, excelente. Vamos fazer, pegar o martelo lá, né? O martelão velho do meu pai, ó. Bonito. Eu marco todas as ferramentas. Marco no metal e na madeira, com plástico, com garantia. Tá, né? Pode até me roubar, mas vai ter que dar um jeito de eu nunca mais ver. Ou... Ou de tampar. Beleza. Olha, não tá saindo a cagada que eu tô fazendo, né? Nem no olho mesmo. Que isso, cai tudo. Cara, não furou. Tem que quebrar a pia. Agora furou. Porque furou até a porra da tábua dela. Aí, ó. Primeiro. Vamos pro segundo. Que a medida é feita no olho, né? Sabe como é que é? Porque é bem feito, faça a ser mesmo, né? Ela que tá fazendo, então a medida é a minha mesmo. Pronto. Agora vamos levar pra doutora lá. Um abraço a todos. Com a ferramenta. Não fique ligando pra sua mulher, pro seu marido, não. Precisou como? Como diria Zé Geraldo, ferramenta boa é 70% da qualidade do trabalho.